Boa noite a todos ao Brasil, aqui em Imperial Diamante Mari Guimarães de Goiânia. Imperial Maurício Guimarães. Nós estamos muito honrados, muito felizes de estar nessa live hoje, porque precisamente neste mês nós completamos oito anos nessa companhia. Nosso ano, apesar de ser um ano de desafios, este ano que tivemos pandemia, graças a Deus a nossa empresa cresceu, nós nos reinventamos e conseguimos levar saúde, levar bem-estar e estar aqui hoje realmente celebrando a vida. Essa possibilidade que a gente tem de transformar vidas, assim como a minha vida foi transformada nessa companhia.